e salve salve rapaziada tá mostrando para você a instalação do filtro esportivo no renom logo vou tá fazendo instalação do filtro esportivo nele só que o filtro vou tá usando na caixa original na caixa original vou tá só para tirar esse filtro que é fácil soltar essa abraçadeira solta essa mangueira solta essa mangueira você vem saca o filtro para fora vai sair essa caixa inteira para abrir a caixa só tem três parafusinho philips que tem vou tá mostrando para vocês aqui o efeito que vou tá colocando eu tô colocando o filtro em flow chegou hoje eu comprei aqui no mercado livre filtro em flow se filtro aqui ó vou tá fazendo instalação nele filtro esportivo aqui vem o adesivo de manutenção você cola no lugar visível para ninguém tá jogando esse filtro fora cada semana fazer uma revisão no carro alguma coisa que esse filtro é lavável tá aqui o filtro ele acompanha o óleo óleo mineral que é para tá colocando aplicando sobre o filtro ele joga o óleo mineral aqui joga o mineral aqui para não tá deixando passar poeira para dentro do motor vou tá tirando a caixa original aqui ó é muito fácil já folguei a abraçadeira vou tirar a mangueira aqui ó tirei a mangueira aqui ó puxando a caixa aqui ó eu soltei já mangueira debaixo puxei aqui ó tirei a caixa de filtro original vou ver como é que tá o tbi tbi esse carro tá limpinho tbi vou tá tirando aqui ó filtro agora ó original final acabei de tirar a caixa vou tá aqui ó fazendo a instalação agora tá mostrando para vocês aqui como é muito fácil aqui ó soltando o filtro da caixa a cabeça tá dois parafusinho que mais parafusinha aqui ó aqui ó, são quatro parafusinhos philips, acabei de soltar, abrindo a caixa aqui ó, aqui o filtro original, filtro original, puxando ele aqui, filtro original, esse filtro aqui não tem seis mil quilômetros que foi trocado, a cor do filtro, você vê que o filtro inflou e cabe certinho na caixa original, cabe certinho, eu vou estar fazendo a aplicação da vaselina ali ó, da vaselina, você joga bem esse produto no filtro, e descer bem o filtro, só que não prejudica em nada, esse aqui é recomendado pelo fabricante do filtro, deixa ele puxar um pouquinho, deixa o filtro dar uma puxadinha um pouquinho, ó, vou dar uma lavada na caixa, nessa caixa aqui, ela não tá tão suja, mas vou dar uma lavada nela, não tá tão suja, mas vou dar uma lavada nela, já já vou, voltando aqui, acabei de fazer a limpeza da caixa, fiz a limpeza da caixa, aí eu peguei um pouquinho desse óleo também, eu joguei na caixa aqui, por causa a coelha venha, ela vem e gruda na caixa, antes de ir pro filtro, vai fazer a colocação do filtro aqui ó, colocação no filtro, encaixei o filtro aqui certinho ó, filtro entrou certinho, tomar cuidado pra não perder essa borrachinha aqui, essa borrachinha de vedação do filtro também ó, colocando a tampa aqui ó, é muito fácil, encaixou aqui ó, virou, o filtro tá aqui ó, encaixadinho ó, agora colocar os parafusos, deixa eu dar uma conferida, ver se o filtro tá encaixado certinho, encaixado certinho, vem com os parafusos aqui ó. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Coloquei os parafusos, faltou mais um. Vai aqui na frente. Eu fiquei um tempo sem gravar vídeo aí desse carro, porque esse carro apresentou um problema no câmbio. Teve um vídeo que eu postei desse carro sobre o ruído na roda dianteira. Já era devido ao câmbio. Aí o câmbio dele travou, com o meio de movimento. Mandei para a concessionária, né? O carro ficou 27 dias na concessionária. Fizeram o câmbio do carro todo. Agora o carro ficou bom. Pegou o carro essa semana. Já vou estar colocando o filtro no lugar agora. O filtro aqui é muito fácil. Aqui, ó. Encaixa primeiro aqui na frente, ó. Encaixou aqui, ó. Vem aqui, ó. Encaixou aqui, ó. Encaixou aqui. Vem e coloca a mangueira daqui, ó. Coloca a mangueira. Só apertar a abraçadeira aqui, ó. Coloca a abraçadeira para baixo. Apertar a abraçadeira, ó. Apertei a abraçadeira. Encaixei essa mangueira aqui de baixo, ó. Vamos ligar o carro para ver como é que ficou. Vamos ligar o carro para ver como é que ficou. Normal. Aparentemente o bairro do carro ficou o mesmo. Agora eu vou mandar com ele para ver se vai ter alguma diferença. No consumo. Pelo que eu estou vendo, acho que o respaldo de aceleração dele deu uma melhorada. Mas eu vou estar fazendo uns testes e vou estar postando em outro vídeo aí. E aí, galera. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixem o seu like. Valeu!